Olá pessoal do meu canal, vamos vocês, olha a sua natureza que quando eu termino de fazer essa vez eu ajudo aqui em mim com vocês, fica assim ó Minha casa, como todo mundo queria ver, é assim a minha casa, é assim onde eu moro, onde eu tô é um quintalzinho, assim ó É aqui onde eu moro, e esses dois pés aqui, aquele ali e esse aqui, aquele ali e esse aqui ó, são tudinho de... Deixa eu ver se vocês conseguem adivinhar o que é isso aqui Deixa eu focar, a cerola E aí, tem três casas Essa da minha avó, que eu gra... Essa que é a minha avó que eu acabei de gravar Muita casa, muita casa, muita casa, muita casa, gente, que som Casa da minha tia E minha casa, aquela ali, minha casinha rosa E aqui é um quintal grandão pra minha irmã e minha priminha de bebê brincar e ter muitos compartilhamentos juntas Quando a gente ainda pode, quando a gente ainda é criança Então eu vou falar um negócio aqui pra vocês, nunca desiste dos seus sonhos Tipo, eu sempre assistia quando eu tinha alguns aninhos de idade, eu sempre assistia alguns vídeos de pessoas, falando olha que pessoa legal, o que elas gravam, e agora eu tenho, eu realizei E com 10 anos de idade eu comecei a realizar os meus sonhos Que é tendo o que? Meus fãs Tendo vocês agora comigo, é a melhor coisa Que tem, porque sem vocês eu não conseguiria ter 3 e 5 inscritos Eu não sei se eu tenho mais do que isso, mas eu espero Na última vez que eu vi era só isso, 35 inscritos Mas eu também não me importo os meus inscritos, me importo você do meu lado Então venha fazer parte da minha família Porque minha família é ótima, eu não posto só o meu, não posto só eu sozinha Eu posto com a minha irmã, eu posto com algumas outras pessoas Eu posto quase a minha vida toda E algumas vezes eu posto com a minha filha E as minhas duas filhinhas, que é a Mel e a Sarah Então venha fazer parte da minha família, das minhas filhas Porque é muito legal os meus vídeos Muito bacana E algumas pessoas não gostam dos meus vídeos Porque é do mundo Tipo, eu sou da igreja, eu tenho um monte de coisa E eu não gravo vídeos, tipo É, dança daquilha, dança daquilha Babá, e naná, e nananá Eu não gravo isso Porque é ruim É ruim gravar isso E eu não gravo E mais outras pessoas ficam falando mal Tipo, ai, essa pessoa não grava vídeo Ela não grava vídeo do mundo e não sei o que Um monte de pessoa que eu assisto só grava vídeo do mundo E tipo, eu fico impressionada Pessoal que grava um monte de vídeo Do mundo, ganham mais inscritos do que eu Que sou da igreja, que grava vídeos do que eu gosto E alguns vídeos Ainda Que eu tento não ser Tipo, a maioria dos meus vídeos não é da Bíblia A maioria dos meus vídeos é o que eu tento Do mundo Mesmo assim, vocês não me dão bola Por isso que eu quero falar com as pessoas que me sigam Amo vocês Vocês sintem amor E me entendem também As pessoas que ficam falando mal de mim Me entendem Que a minha vida aqui Eu sei o meu futuro